É, penagenta! De novo sou bandido! Essa desgraça de mapa! Controle! 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 Só pegar e ligar a televisão Isso ai, tem que ligar a televisão primeiro 산 Atenção nos objetivos! ajuda! estamos em... ai ai! Ai, não consegui isso. Malditos! Vão perder agora. Maltos! Segurando a... Quantas posições são nossas? Só segurar os verdes! Eu não consegui fazer nada, nasci uma vez, o médico me matou em um ciclo. Nascia a ciclo, ótimo que me matou! Vixe! Ah, tem que pegar para virar! Ela nasceu atrás de mim! Não pode parar não! Acabou! Ai ai! Eu morri na hora que eu nascer! Sai daí! Bom trabalho time! Para fugir do bote é só correr em linha reta. Escutando de lado! Descontrole! Vai pegar ele! Não! 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 Eles estão pegando A! Ah! 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 Perdendo B! Ah! 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 Não! Ah! 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 Luba! Ah! Você toca économique! Ah! Ah! Eles estão pegando A! Boa, um gol, Spider! Virei, do outro lado! Ele me morto! Que Deus! Segurando A! Felipe! Melhor seu pessoal! Melhor seu vantado! Seu rege a direita! Seu rege a direita! Caiu mais um! Estou pegando a B! Manda essa linha galera! Ah! Não tem isso! Ele está na B! Ele caiu! Perdendo a B! Claro! Ai que herói! Ai que herói! Ai que herói! É longe! Fudeu! Vai, Adrian! Vai, Adrian! Vamos em A! Estamos em A! Cobertura! Matou, matou, matou! Porra, Adrian! Tinha a B! É uma chiqueira de pistola! É pistola? Ah! Ah, está de doido! Perdemos essa, mas ainda podemos virar! Caiu o bonecão! Passar, hein? Passar, tio! Senhores, descansar! Vamo lá, vamo lá! Vai! Controle! Atenção nos objetivos! Caralho! 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 Esse era nosso em breve! Nossa! Regi, passei! Ah, ele tá meando na porta da B, gente! Pega comigo! Pela janela, gente! Nossa! Nossa! Caralho! Que porquê? Meu Deus! Menos um, mas o mundo... Mas... Pome igual Rousselo! Pome igual Rousselo! Vamo pegar B, vem aqui! Viva, soldado! Proteja! Viva! Viva! Não pegue! Pega a polícia, porra! Arrrr! Marlores! Caralho! Arrrr! 아냐! Óira! Acho que as prisões são nossas! Eu tenho que tigrar... A minha cara é muito boa, né? É nosso, Spider, ele é nosso, é Spider! Não! Desculpa! Ó, já tirei pra trás! Desculpa! Não tem problema, né? Não tem problema! 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 Muita gente! Bom trabalho, time! Tá bom, tá bom! Vamos avançar ali! Pô, eles fazem muito rápido! Mudando de lado! Vai! Controle! Defenda os objetivos! Puta que pariu! Avançou no B! LONCAMENTE o personal! Tem 4! Vamos pegar o B, gente! Pegar o B! 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 Ai, pode! Pode! Calma! Deixa eu pegar o B! Calma! Vai! Não é possível! Calma! É possível! Calma, vale! Calma! 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 Sobe e tem caça Caralho A gente tem um cara aqui Adriel vai em cima de B Adriel em cima de B Quando estou defendo Adriel Ah é? O mal é esse Alho, Alho, Alho Vamos lá Vamos lá O respaldo é maior Ah não Caralho de Neste Puta que pariu B, B, B O médio tem que estar no saco de areia Fique invisível Mentira Maldito Vou perder A agora Olha A lobo será nossa Invisível Vai 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 Caralho Maldito Vão perder A agora Tem que recuperar agora Que isso, Ro Vai correr aí, Ro Caralho, Ro Vai acabar te perdendo A Caralho 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 Estamos dely Cobertura Tente pegar não, te de pegar não Pegou Vem, vem Achei dentro dele O Roger, como você passou no meio das barras? Vem a time Vem Olha ali o jogado Merda de fogueteiro Pegou a nossa posição Na porta Desautorizado Estamos sendo combinados Ao trabalho Caralho Merda de fogueteiro Perdoa nossa posição Reparto chegando Pegamos A Pegando A Ajuda, estamos em B Achei dos vermes, ao trabalho Estava carregando Malditos Vão perder A agora Perdoa nossa posição Carregando Segurando A Malditos Vão perder A agora Todas as condições são nossas Só seguraram os vermes Merda de fogueteiro Perdoa nossa posição B Estão pegando B Cobertura Estou recarregando Boa 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 Bota a cara seu vermes Filha da puta Vamos perder A Ai Roche Boa Estamos quase ganhando Não vamos dar mole Janele 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 Olha aqui Foi mal Ai 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 E caiu Eu tinha pegado a bandeira Estou recarregando, tá logo será nossa! Massagem! Não, não! Tempo acabando! Ai, exato! Já não é possível! Atenção, Trapa! Vem antes do explosivo! Vai mais tempo aí! Ah, Red! Não! Beleza! Tá bom! Puta! Caralho! Passou! Não faz nada! 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 Perdemos essa, mas ainda podemos virar! Foi uma hora! Bora! Cara, eu tô muito bem demais, meu rapaz! É agora! Ah, era a última! Porra! Caralho! 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 Teremos outra chance! Caralho! 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 Isso que a gente faz com freguês! Deixa ganhar um pouquinho e depois a gente toma de volta! Caralho! Caralho! Porra! Isso foi muito bom! Fui fazer graça com o Rocket! Aí, foi muito... Foi muito igual a da pouco! É! É... Cara, tomei muito TK nessa partida! Eu sei não salve! Time is fair! É depois pra montar! É... É...